Comprinhas de Fevereiro Comprinhas de Fevereiro Comprinhas de Fevereiro Esse aqui, essa coleção da Risqué, eu não gostei do Viúva Negra, que foi o primeiro que eu comprei E daí eu não quis comprar mais nenhum Mas aí eu acabei comprando o Besouro e achei lindo Então daí eu resolvi dar uma chance para os outros da mesma coleção Pudo, mas eu já tinha, que agora me deu a coleção inteira Eu não sei o que eu faço comprando os magos que eu já tenho Esse aqui eu tô louca pra usar Porque é um preto fosco meio diferentão da make-up da Panvel Que eu não consigo ler o nome, gente Ah, se eu descobrir na edição, eu ponho aqui embaixo Plano Perfeito Violeta Momento Penélope Ah, Disco Ball Esse aqui, hum, hum, hum Eu ainda tenho e sempre quando eu vejo ele no mercado, na farmácia, eu compro Porque eu não quero arriscar ficar sem Porque eu sou eternamente grata, hein, Paulo, por ter lançado esse clipe É pouco lindo Ele tá passando em um caminhão Fazendo barulho Esse glitter lindo e fofo, então sempre que eu encontro ele pela minha frente, eu compro E anda pra fazer fundo, né, passar os esmaltes por cima Esse aqui que é da coleção disco e tá virado E eu não sei, então não consigo ver o nome, mas na edição eu ponho Top Beauty Não, uma é Top Beauty e outra é Bio Color Beauty Color Esse aqui é um amarelo, porque eu andava numa saga, numa procura por esmaltes amarelos Sei lá, esse aqui não tem nome Mas é metálico É um verde bem bacaninha Ah, azul, Crenation Foi tudo culpa da... Ficava me desaforando no Facebook com esse esmalte Daí eu digo, não, não posso não ter esse esmalte, né, eu tenho que ter Comprei Arpa, porque eu adorei o pirlim-pimpim desta coleção, então eu tive que ter o arpa também Amor em rosa perolado Ai, tão fofo, tô louca pra usar Não sei o nome, porque tá virado Custou R$2,60 É um lilazinho fofo da Empal Acho que acabou as compras, nem era tanta coisa Chão de estrela, o mesmo esquema dessa coleção, né, que eu não ia com a cara Ai, tá, peraí Crochê da Empal Então tá, tem vários esmaltes já pra mostrar na série um esmalte por dia lá no blog Eu tô adorando essa série Tô adorando os comentários de vocês Quem ainda não sabe, passe lá no meu blog Que todos os dias eu posto foto de um esmalte diferente É um esmalte por dia e eu estou tentando fazer isso por todo este ano Porque eu tenho muitos esmaltes e eu posso seguramente mostrar por ver E não repetir O problema é conseguir organizar os posts, né Mas eu tô me esforçando e até agora eu estou conseguindo Este aqui eu adorei Não é esmalte É essa pinça cheia de brilhinhos Olha só que essa fofa Ainda não usei só porque eu queria mostrar pra vocês assim, na embalagem Depois eu faço um comentário pra ver se vai Desculpa, gente, eu tenho atrasado assim os vídeos, né Mas eu voltei 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 e agora os vídeos vão voltar com tudo Porque eu sinto muita falta de vocês Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que tenham se divertido E espero que sigam assistindo meus vídeos Não me abandonem Eu tô muito grata por vocês não terem abandonado meu canal Nesse tempo que eu tenho uma folga nos vídeos, né Muito obrigada E até o nosso próximo vídeo Que será em breve Tchau Tchau